Gente, os pequenos vão se encantar com esta centopeia Baby Pea da Amaral. E o legal é que ela traz acessórios como um martelo pra bater nas bolinhas coloridas. Assim as bolinhas deslizam facilmente pelas rampas. Além disso, este brinquedo é ótimo pra desenvolver os sentidos. Ah, ele também tem um sortimento e as cores dos modelos podem variar sem opção de escolha, tá? Muito bom! E aí, consegui te ajudar? Obrigado!